Fala pessoal, tudo certo? Fabiano Mar aqui e vamos para mais um vídeo do canal. Antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo com as pessoas que precisam saber, familiares, amigos, colegas de trabalho, e não deixem de colocar o seu like, a sua curtida aí nesse conteúdo, ok? Bom, vamos falar hoje sobre arquétipos. Muitas pessoas têm falado sobre arquétipos ultimamente, mas poucas pessoas têm entendido realmente do que se trata e o que são. A palavra arquétipo, ela é derivada do grego arqué, primeira, tipos, impressão. Seria uma primeira impressão. Eu vou usar a analogia da construção de uma casa. Para você construir uma casa, é necessário que haja um projeto anterior do que seria o modelo dessa casa. Então, você vai contratar um engenheiro, um arquiteto, e com a especialidade dele, em cima das tuas ideias, você vai criar um projeto modelo dessa casa. Então, com um projeto feito, você constrói a sua casa. Então, o arquétipo seria um projeto de tudo o que há no universo. Para tudo o que foi criado, houve anteriormente um projeto arquetípico. Platão classificava isso como formas elementares. Ele classificava como um gabarito que fica encravado no nosso subconsciente, inconsciente, e isso nos dá a dimensão da realidade que nos permeia sobre o que a gente conhece de forma inconsciente e subconsciente. Os arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo. E eu vou dar um exemplo de por que o arquétipo está no inconsciente coletivo. Independente da cultura, independente do ano, se é passado, presente ou lá no futuro, se você falar herói, o significado vai ser exatamente o mesmo, independente da cultura e da época. Então, o arquétipo de herói tem exatamente o mesmo significado. Todo arquétipo tem o mesmo significado independente da cultura e do ano, se era passado, se é o presente ou se é futuro. Isso não muda. Então, isso faz parte do inconsciente coletivo. O arquétipo mãe, por exemplo, tem o mesmo significado na China, tem o mesmo significado nos Estados Unidos, tem o mesmo significado no Brasil, que é o significado de amor, de carinho, de proteção. Compreenderam? Então, faz parte do inconsciente coletivo. Então, Platão dizia que tudo que a gente conhece, as formas que a gente conhece, ao nosso redor e a nossa realidade, já é uma impressão do que nós carregamos no nosso inconsciente. Então, o nome arquétipo foi dado pelo psiquiatra suíço, Carl Jung. Ele classificou como arquétipo. Então, os arquétipos, eles são modelos ideais da criação de alguma coisa. É importante que vocês entendam isso. Então, um arquétipo, ele sempre vai induzir a construção de alguma coisa. E ela pode ser física, ela pode ser mental, ela pode ser uma criação de realidade, pode ser uma criação de personalidade, uma indução. Eu vou dar o exemplo de um cachorro. O cachorro passa a imagem de amigo, de fiel, de protetor. Vou usar para quem conhece, é claro, a Madre Teresa de Calcutá. Ela é um arquétipo de bondade. E para vocês terem ideia de como os arquétipos funcionam no inconsciente coletivo, eu vou dar o exemplo do João de Barro. Ele aprende a construir a sua casinha com todos os ingredientes exatamente na mesma medida em qualquer lugar do mundo. E um filhotinho, ele não aprende com a mãe ou com o pai a construir o seu ninho, o João de Barro. Porque aquilo já está no inconsciente dele. Ele já carrega o arquétipo da construção da sua própria casinha. Ele já tem aquele projeto no seu inconsciente. Então, os arquétipos, eles influenciam determinadas decisões, eles induzem determinados comportamentos, tudo através de neuroassociações. Um arquétipo, ele pode provocar diversas reações, diversos tipos de comportamento. Depende do arquétipo. E todo arquétipo, ele sempre carrega um lado positivo, que chamam de lado luz, e um lado negativo, que seria um lado sombra. Então, ter o conhecimento do tipo de arquétipo que você vai utilizar é muito importante. E não é somente isso. Tem que analisar um contexto geral. Que tipos de arquétipos que permeiam a sua vida, seja dentro do trabalho, seja dentro da sua casa ou no seu convívio. Que tipo de arquétipo que está te influenciando. Tem que fazer um estudo de tudo isso para saber qual arquétipo ou quais arquétipos se deve trabalhar para reverter alguma situação ou para induzir a um determinado pensamento ou até mesmo comportamento. Então, ter o conhecimento e estudá-los é extremamente importante. Os arquétipos, independente de quais, eles geram, eles produzem uma frequência, porque você capta aquilo como frequência. Uma imagem chega até você, seja ela visual ou não, através de uma frequência. Através de uma indução de frequência. E você capta aquilo. Isso também pode ser um som, pode ser uma imagem, pode ser uma palavra, pode ser um texto, pode ser uma situação. Então, tudo isso induz a um tipo de comportamento arquetípico. E isso vai refletir, de alguma forma, algum comportamento em você. Para Jung, compreender essas estruturas faz parte e é necessário para o autoconhecimento. E os principais arquétipos estudados por ele foram O arquétipo da persona, que relaciona a forma que os indivíduos se colocam perante a sociedade, a forma que eles se apresentam em público. O arquétipo da sombra, que se refere aos aspectos da nossa personalidade, que nós não conhecemos, sejam elas virtudes ou defeitos. O arquétipo da anima seria a parte feminina do homem, o lado feminino do homem. Então, segundo Jung, todos os homens têm uma parte feminina minoritária. Portanto, tem características psicológicas desse gênero. O arquétipo animus já seria o contrário. Seria a parte masculina na mulher. Então, isso também é uma parte minoritária na mulher, mas que reflete num determinado comportamento. E tem o arquétipo self, que ele é um arquétipo mais de autoconhecimento, da busca, da espiritualidade, do entendimento, da vida e da morte. É o arquétipo da busca, da individuação. Uma pessoa pode manifestar diversos arquétipos em sua personalidade. Mas, geralmente, um deles apenas é predominante, né? Os psicólogos costumam utilizar esses arquétipos para descrever determinados comportamentos nas pessoas ou até mesmo induzi-las a esses comportamentos. E também esses arquétipos são utilizados para descobrir as potencialidades dos indivíduos. E esses arquétipos são. O arquétipo do sábio, né? Ele busca conhecimento, ele busca autorreflexão. Ele sempre toma as atitudes e as decisões baseadas em muita sabedoria, em muito conhecimento. O arquétipo do mago, ele acredita que o mundo pode ser diferente, que as coisas podem ter uma certa revolução. Ele acredita na transformação. E tem o arquétipo do explorador, que ele gosta de liberdade para descobrir coisas novas. Ele odeia rotina. Ele gosta de descobrir coisas novas. Está em constante ação. E tem o arquétipo do criador, que é um artista, um inventor. É aquela pessoa que dá vida através da imaginação às coisas. Tem o arquétipo do herói, que é exatamente como passa nos filmes. Ele luta para proteger os seus amigos, as pessoas. E ele não teme os perigos. E tem o arquétipo do rebelde, que foge dos padrões. Ele quebra padrões. Ele acredita que as regras podem ser quebradas. E tem o arquétipo do amante. Mas calma, não é relacionado à traição. E as pessoas confundem muito isso. O amante é aquela pessoa que se preocupa muito com as suas relações. É uma pessoa que fica feliz em dar amor e ser amado em troca. Tem o arquétipo do tolo, que é aquela pessoa alegre, que faz piada com si mesmo. E que não liga para o que as outras pessoas digam dele. É uma pessoa completamente autêntica. Tem o arquétipo do cuidador, que ele gosta de cuidar das outras pessoas. Ele gosta de cuidar quem está próximo dele. O cuidador costuma ser muito prestativo. E tem o arquétipo do homem comum. Que é aquela pessoa que age de acordo com os padrões da sociedade. Ele tem as suas ações baseadas dentro do que é comum para todo mundo. Mas esse tipo de arquétipo é um arquétipo que ele pode até mesmo perder a sua individualidade. E tem o arquétipo do inocente. Que ele tem a habilidade de ver somente o lado positivo das coisas. Ele é espontâneo, mas ele pode ser ingênuo em algumas situações. Tem o arquétipo do governante. Que é um arquétipo de líder. Ele sabe se impor. Ele sabe fazer com que as suas vontades prevaleçam. É um arquétipo de autoridade. Autoritarismo. Basicamente são esses 12 principais arquétipos. Mas não são somente eles. Existem uma infinidade de arquétipos. E até mesmo os arquétipos que você pode ir criando ao longo da jornada da sua vida. Que são situações que geram uma certa impressão daquilo que você fez. Mas que em algum outro momento algo parecido pode trazer à tona aquele mesmo arquétipo. E induzir a você a ter o mesmo comportamento. As mesmas reações. Então isso faz parte de um arquétipo pessoal. E os arquétipos eles são heranças psicológicas também. E eu gosto de dar o exemplo da relação do patinho e da águia. Um patinho quando ele recém sai do seu ovo. Se ele somente ver, enxergar, perceber a presença de uma águia. Ele já sabe que ele já está em perigo. E ninguém ensinou isso a ele. Então ele carrega isso de forma inconsciente na sua hereditariedade. Não é diferente conosco. Por isso que os arquétipos são classificados como projetos arquetípicos de criação. Que estão presentes desde a origem de tudo o que há. Ok? Bem pessoal, é um apanhado geral sobre arquétipos. Eu espero que vocês tenham compreendido. Para mais dúvidas vocês podem deixar mensagens. Podem colocar nos comentários. comentários que eu respondo e não tem problema algum. Ok? Pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo. Muito obrigado por comentarem. Muito obrigado por curtirem, por compartilharem. E por me seguirem. Ok? Um abração a todos e até o próximo vídeo.